Esses dias me perguntaram o que seria sonhar com uma aranha. Pois é, gente, pra que você interprete um sonho, é preciso você conhecer alguns símbolos. E muitos símbolos, eles são coletivos ou sonhos individuais. Por exemplo, pra mim, quando eu sonho com aranha, que eu tenho muito medo, pode saber que vai dar alguma M. E aconteceu duas vezes, e foi importante eu saber interpretar o que aquele sonho queria dizer, porque o meu controle emocional diante de uma das situações ali foi muito importante. Esse livro aqui, o livro dos símbolos de Carl Jung, traz aqui milhares, gente. Olha, uma quantidade de símbolos que é bem importante que a gente conheça pra que consiga interpretar o sonho corretamente. Você precisa também saber se é dia, se é noite, quais as suas emoções diante daquilo. Por exemplo, se você sonhar com casa, a casa muitas vezes ela traz o que? A nossa piscic, como que tava a casa? Era uma casa limpa, era uma casa bem arrumada, suja, como que era? Se você gosta desse tipo de assunto, você precisa ler o meu romance Quando a Alma Escuta a Canção, que traz ali pra você um pouquinho sobre esse conhecimento ancestral que são sonhos, e traz também a história lindíssima de Aime e de Levi, ela que é uma cantora pop americana, e ele um veterinário brasileiro de Curitiba. Beijo! Beijo!